Olá, torcida Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Blog Tricolor Soberano e hoje finalmente viemos com o vídeo de vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois de nove rodadas, agora na décima rodada, o São Paulo, num dos jogos mais difíceis que teve entre todos esses dez, teoricamente, que foi esse jogo contra o Inter fora de casa, conseguiu a vitória por 2x0 e podia ter sido mais. Podia também ter muito bem ter tomado alguns gols, mas hoje o Volpi foi muito bem, fez umas defesas muito importantes para o São Paulo. Hoje o Volpi com certeza vai ser dos melhores em campo, porque goleiro grande define resultado e ele definiu resultado, fez a parte dele. Dizem que goleiros, tem goleiros que fazem gol, a gente conhece bem, né? Tem goleiro que faz gol, mas um gol para o goleiro é esse tipo de defesa que ele fez algumas ali. Aquele chute de fora da área e aquele chute a queimar roupa ali, mais alguns que ele conseguiu defender para o São Paulo. E a gente não pode deixar de falar do Emiliano Rigoni, que vem sendo o jogador mais importante do São Paulo, pelo menos nesse brasileiro. Na verdade, desde que ele chegou no São Paulo, que jogou aqueles jogos da Copa do Brasil, o último jogo da Copa do Brasil, e pelo brasileiro ele vem sendo o único jogador regular no São Paulo, que joga bem todos os jogos. Hoje, com um tempo só, ele conseguiu ser o melhor jogador em campo do São Paulo. Foi dito pela TV que ele foi o melhor em campo e também, mesmo por mim, eu estou dizendo que é o melhor em campo do São Paulo. Ele tirou nota 10 junto com o Volpi. Foram muito bem. O Rigoni poderia ter feito dois gols. Para mim, aquele lance lá foi mesmo a linha ou não foi? Se foi, foi muito milimétrico. Ele é coisa que, contra o São Paulo, vão dar que foi impedimento, que é óbvio. Marcam fácil, não olham tanto. Já é uma coisa que já está tendo que se acostumar, porque a gente tem que se acostumar. Porque o São Paulo, a diretoria que tem que ir atrás dessas coisas, eles precisam agilizar e ir atrás. Porque aquela bola lá foi muito difícil. E foi o Rigoni, o gol dele, a jogada do jeito que ele cortou o goleiro. Viu que todo mundo estava abrindo o ângulo. Não olhou para o gol e chutou para o gol. Sendo que ele ambidece, pode fazer coisa com as duas pernas. Joga muito bem, chuta muito forte com as duas pernas. Fez o gol que foi dado impedimento. Com um belo chute, dominou bem a bola. Deu um belo chute, fez o gol que foi impedimento. Teve aquele cabeceio muito bom dele. A outra bola que ele puxou para o meio, chutou. Que o goleiro que falhou no primeiro gol do São Paulo, o goleiro do Inter, falhou. Nesse lance foi bem, porque ele se adiantou. O que ele fez no outro lance, que saiu do gol, estava errado. Dessa vez ele acertou, porque ele saiu para frente. Ele tirou o ângulo do Rigoni. Escolheu bem o canto, só que o goleiro estava em cima, conseguiu defender. Se ele estivesse no gol, seria grande chance de ter tomado aquele gol do Rigoni. Aquele cabeceio muito bom que o goleiro do Inter conseguiu também catar. O Rigoni é um jogador que vem se destacando muito no São Paulo. E se fizeram hoje, antes de começar o jogo, eu diria que foi errada a substituição antes de começar o jogo do titular Benítez para entrar o Igor Gomes. Mas, já que deu certo, eu também apoio ele não ter entrado. Porque depois que começou a dar certo para o São Paulo, o Rigoni teria que descansar. Por causa que é um jogador que a gente sabe que tem muito problema físico. E é um jogador importante para o Libertadores. Para o jogo contra o Bahia, eu acho que pelo menos um tempo tem que deixar ele jogar. Junto com o próprio Rigoni. Vai voltar o Sara, provavelmente. Não sei como que eles vão fazer. Às vezes deixar que o Sara vai voltar. Deixa o Sara jogar um tempo. O Benítez um tempo. Arruma ali. Por causa que... Eu não sou tão fã do Sara, sim. Mas só que a gente sabe que o Sara vai jogar. O Sara sempre acha uma vaguinha. Encontra algum lugar e joga. Tem aqueles lampejos de bons jogos. E aqueles vários jogos ruins. Mas vamos ver como que eles vão definir o time. Ainda mais para o Igor Gomes com esse gol que fez hoje. Um vôlei, quase que uma bicicleta, muito bonito. Que eu espero que ele continue fazendo gols assim. Se não tiver boas atuações, que faça um gol assim. Um bom lance. Que às vezes o São Paulo consegue fazer algum time ver ele e vender. Por causa que... Mesmo que seja para ele continuar jogando desse jeito. Jogando que nem foi hoje. Foi bem na partida. São Paulo precisa fazer caixa. Se for para fazer caixa com um jogador de base. Seja ele. Seja ele. O próprio Sara. Que não seja o Luan. O Wellington. São dois jogadores muito importantes para o São Paulo. Que para mim. O Wellington ali na lateral esquerda. É muito superior ao Reinaldo. O Reinaldo ele tenta fazer um drible. Tenta chutar para o gol. Tenta cruzar. Chuta. Não é. Não é que ele faz assim. Ele faz. Ele tenta. Ele chuta. Ele vai. Vai. Mas o Wellington tem muita mais habilidade ali. Ele tem... Ele marca melhor. Apoia tão bem quanto o Reinaldo. Para mim. Ele apoia melhor. É um jogador que está pedindo passagem. E para mim. Deve jogar. Por ele ser muito novo. É bom ter o Reinaldo ali na reserva. Para qualquer momento. Se ele sentir alguma pressão. Poder substituir. E o Reinaldo ficando na dele também. Porque o Reinaldo tem que aceitar isso. Que está passando esse cajado aí para o Wellington. Que para mim ele deveria ser titular. Mas provavelmente o Reinaldo. Quando nas próximas partidas. Já deve voltar a ser titular. Mas que ele se cuide. Porque o Wellington está brigando muito forte por essa vaga. E os demais jogadores foram todos bem. Hoje eu não vou dar o pior jogador do time. Porque não tem coisa. Dois que entraram. Tem muito bem como dizer pior. Por causa que todo jogo é pior esses dois. O Diego Costa não comprometeu tanto hoje. Mas só que por pura birra dele. É um dos dois pior. E o Victor Bueno. Que perdeu dois gols. Não chutou tão mal um deles. Mas só que chutou para fora. Mas perdeu dois gols ali. Que se fosse o Rigoni. Que estivesse em campo. Que saiu para o lugar dele no primeiro tempo. Eu aposto que ele faria pelo menos um daqueles gols. E o Victor Bueno tem que ser dado como o pior em campo. O Pablo é um jogador que a gente percebe. Que já está ficando fora dos planos do São Paulo. Fora dos planos do Crespo. Que nem num jogo desse entrou. É entrando o Victor Bueno. Que nem é nem da posição. Vamos esperar que o Pablo. Como eu disse no vídeo de mais cedo hoje. Que o Pablo seja emprestado para o Inter. Que o Inter está meio que sondando ele. Seria ótimo. Se o Inter pagasse todo o salário. 70%. 50% já seria meio ruim. Mas se o São Paulo não for utilizar ele. Que mande para o Inter. Às vezes ele joga no Inter lá. Faz alguma coisa. Às vezes consiga vender. Se vender algum dia futuramente. Além de perder. De ter que pagar esses salários dele por enquanto. Conseguir ganhar uns 10 milhões em uma negociação com ele. Já não é uma perca tão grande. Daqueles 25 milhões que o São Paulo pagou na contratação dele. Mas vamos torcer que o São Paulo continue nessa pegada. Agora se conseguisse ganhar do Bahia no sábado. Seria muito importante para o São Paulo. Já ia fazer 11 pontos. Já ia dar uma... Não é que saiu fora. Não deixa de brigar mais lá embaixo. Mas ia dar uma aliviada muito grande para o São Paulo. Uma aliviada muito importante para o São Paulo. E para o jogo da Libertadores na terça-feira. São Paulo. Espero que possa contar com o Benito. Espero que possa contar com o Miranda. O jogo contra o Racing que é muito importante. O São Paulo estando com o time completo. Vai estar faltando o Luciano. Mas de qualquer jeito o Luciano para entrar nesse time. Teria que sair um jogador que está jogando muita bola. Por causa que o Luciano iria entrar ou no lugar do Éder. Ou no lugar do Rigoni. Ou no lugar do próprio Benito. Que ele foi testado algumas vezes de meio de criação. Digamos, meio de criação. E teria que sair um desses jogadores. Todos os jogadores estão jogando bem. O Éder está jogando muito bem. O Éder, o único problema dele é o físico. Ele não aguenta jogar o jogo inteiro no mesmo patamar de jogo. Mas ele é um titular de São Paulo. Um jogador muito importante. O São Paulo tem tudo para melhorar esse time. Com novas contratações. Caleri. Mas o Caleri mesmo. Se o São Paulo contratar o Caleri. O São Paulo vai ter um probleminha. Não um probleminha. Por causa que vai ter quatro vagas certas para gringos. Em ser relacionado para jogos. A não ser que tenha alguém fora por suspensão. Ou por lesão. Que vai ser o Rigoni, o Benites, o Arboleda e o Caleri. São quatro vagas diretas. Vão ser jogadores que vão estar relacionados. Nem que seja para banco. Mas vão estar relacionados. Aí todos os outros estrangeiros do São Paulo. Rorras, Galeano, Oreuela. Vão brigar para ser um outro cara que vai ser relacionado para um jogo. Fora jogos libertadores que todos podem jogar. Imagina o São Paulo jogando com cinco, seis jogadores de fora. Jogadores sul-americanos. Sem contar o próprio Éder que é naturalizado também em italiano. Ele é ítalo-brasileiro. É um time cheio de pessoal de fora. É um time até legal desse estilo de São Paulo jogando assim. Porque são bons jogadores. Principalmente esses quatro que eu falei. Os demais têm muitos altos e baixos. Mas diz aí para a gente o que você achou desse jogo. Você tem esperança que o São Paulo agora vai arrancar no brasileiro. Vai conseguir fugir dessa zona de rebaixamento. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima.